Opa, tudo bom. Espero que sim. E esse é o tutorial de como criar Game Pass no Roblox. Então, vamos lá para o tutorial. Primeiro, vá no Google, galeou no Chrome e pesquise rublux.com. Então, vai aparecer isso aqui. Clique em Continuar no navegador, lá embaixo do botão branco. Para quem não tiver a conta do Roblox logada aqui, vai aparecer para você logar na sua conta do Roblox. Aí depois clique em Criar. Depois clique nos três pontinhos ali em cima. E clique em Para Computador. Vai aparecer isso. Aí depois passe com o dedo em cima do seu mapa e depois clique nos três pontinhos que apareceu ali. Depois clique em Criar um emblema. Depois clique em Itens associados, bem pequeno ali em cima. Depois clique em Passes. Pronto. Aí para criar a Game Pass. Clique em Criar passe. Aí clique em Criar imagem e escolha uma imagem para a sua Game Pass. Aí você pode botar um nome para a sua Game Pass. Aí se quiser você pode botar uma descrição na sua Game Pass. Mas não é obrigatório botar. Depois clique em Criar passe. Aí para você colocar um preço na sua Game Pass. Você passa com o dedo em cima da sua Game Pass e clica nos três pontinhos que apareceu. Depois clique em Abrir em uma nova aba. Aí vai aparecer isso. Depois clica nos três pontinhos e depois clica em Configurar. Vai aparecer isso. Depois clica nas três barrinhas ali, em cima. Depois clica em Vendas. Clique em Item à venda. Depois coloque o preço que você quer. Depois clica em Salvar alterações. E pronto, você já criou sua Game Pass. E você pode criar quantas você quiser. Bem, esse foi o vídeo. Espero que você tenha feito tudo certinho. E é isso falou-o. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.